A mulher que foi vista boiando no Rio Santo Antônio, em NAC, foi identificada pela família. Trata-se de Nalda Corrêa Santos, de 41 anos. O corpo estava preso a uma vegetação próximo a um banco de areia. A vítima é natural da capital mineira, mas morava no Vale do Aço. É a informação que a gente tem, né? O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal e o médico legista confirmou que não há sinais de violência e que a causa da morte foi por afogamento. É, gente, está tudo com muita chuva, muita água e tem que tomar cuidado, né? A pessoa às vezes entra no córrego, entra no rio, a água está com um volume mais intenso. Isso é triste, viu?